Juliana Rosa com a gente, olha que elegância, hein? Que elegância, eu fico impressionado. É conteúdo e forma, né, Fábio? É que nem você. É Escola Fábio França, forma e conteúdo, não é brincadeira. É, Escola FF. FFFC, Fábio França, forma e conteúdo. Nossa, que bacana. Ô, Juliana, vem cá. Tem uma reunião importante aí que acontece, aliás, há décadas, né? Que ela é esperada porque toda hora tem essa reunião e o presidente do Banco Central americano fala, o Fed fala umas coisas e o que ele fala interessa para o mundo, né? E hoje foi dia deste encontro, numa cidadezinha qualquer lá no canto, no meio oeste americano. Mas o fato é que, não só cercado de tradição, mas de muita importância, né? Quando teve o estouro do subprime, por exemplo, no ano anterior eles estavam discutindo justamente isso, né? Imóveis, financiamento e tal. E aí, conta para nós qual foi o tema, por que era a expectativa? Estava todo mundo nervoso hoje, antes do presidente do Fed falar. E aí, saiu o quê? Mais alívio ou vem bucha por aí? É, ele foi durão aqui, viu, Eneg? Falou agora há pouco. Só você mesmo. Que chique o quê? Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio. Boa tarde para você, ouvinte. Era o evento da semana, aí estava todo mundo em banho-maria, as bolsas andando de lado, dólar não ia nem vinha. E agora, depois desse discurso duro aí do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, agora os mercados saculejaram, viu? Então, uma atuada bastante negativa. E por que o Banco Central dos Estados Unidos, o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, fez um discurso duro. Falou assim, olha, os Estados Unidos precisam continuar aumentando os juros, mesmo com prejuízo à economia. Falou assim, falou duro mesmo. Foi considerado um discurso duro, falando que é importante reduzir a inflação para a meta deles, que é 2%. A inflação nos Estados Unidos chegou a bater 9,1%. Maior inflação em 40 anos. Começou a desacelerar, foi para 8,5%. Então, o mundo começou a achar que eles iam começar a não precisar subir com tanta força os juros. O próprio Banco Central sinalizou recentemente que poderia talvez aumentar, mas talvez não com tanta força. Mas o discurso de hoje reforçou que a situação ainda exige uma mão firme ali do Banco Central dos Estados Unidos. E aí ele fala assim no discurso, olha, é importante deixar claro que a nossa meta é estabilizar os preços. E que isso é incondicional. E que esses esforços precisam continuar e que isso vai causar um enfraquecimento do mercado de trabalho americano. Está muito forte o mercado de trabalho americano. E aí ele continua fazendo esse discurso muito forte que a inflação desacelerou, mas é insuficiente, etc e tal. E seguem nessa toada. Isso tudo aqui para a gente, aqui no Brasil, significa o seguinte. Estados Unidos vão continuar desacelerando o ritmo de crescimento com força. É importante, por um lado, eles crescendo menos e consumindo menos. Isso é fundamental porque os preços precisam cair. Estão insuportáveis, estão inviáveis. Então os Estados Unidos precisam ajudar o mundo a puxar a inflação para baixo. Agora, a grande dúvida é que com essa inflação que eles realmente perderam a mão, muita gente critica que eles demoraram a subir os juros. E aqui no discurso, eles estão dizendo que agora eles precisam fazer um choque de juros. E aí o risco, Eneg, é que como eles demoraram muito a subir os juros, talvez esse choque agora, esse cavalo de pau, leve a economia americana a uma recessão. E aí eles até, ele tem falado, o presidente dos Estados Unidos, que tudo bem se entrar em recessão, porque teve uma recessão técnica. Agora, a gente falou ontem, que são dois trimestres em queda, mas no ano, no ano que vem, que é a dois, esse ano não vai ter recessão, vai crescer menos. Mas no ano de 2023 tem risco de recessão. E o presidente do Banco Central americano tem falado, olha, tudo bem se entrar em recessão, desde que a gente consiga puxar essa inflação para baixo e depois a gente equilibrar a economia e depois crescer de maneira equilibrada. Só que o problema é que se eles entrarem em recessão, é uma situação muito ruim. O ideal é que eles consigam só crescer menos, puxar a inflação mundial para baixo, porque a gente mesmo que é grande exportador de commodities, de petróleo, minério de ferro, alimento, também é ruim para a nossa economia se os Estados Unidos entram em recessão. Então, agora a gente vê, olha, o mundo está preocupadíssimo, que eles querem que os Estados Unidos não entrem em recessão, que eles tentem baixar a inflação, mas não sejam tão duros e tal. E aí a bolsa aqui está caindo, o dólar agora nesse momento até está em queda, olha, R$ 5,07 nesse momento. Mas esse é o dilema mundial, viu, Ené? E o quanto que os Estados Unidos principalmente vão conseguir baixar a inflação, mas sem evitar uma recessão. E o discurso de agora foi bastante duro. Agora vem cá, vamos imaginar, ele está dizendo o seguinte, nós vamos continuar a subir os juros, perfeito. Então, vai ficar mais atraente você não produzir e colocar seu dinheiro no sistema financeiro, porque é o que acontece quando você tem uma política de juros agressiva, você desestimula o investimento, daí vem a recessão, como você falou, daí vem a queda na atividade econômica e tem reflexo no mundo inteiro, perfeito. O Brasil, sabendo disso, sabendo que você vai ter uma fuga de capital, porque é óbvio que você está ganhando dinheiro aqui e você tem uma diferença de juros em favor dos Estados Unidos, você fala, eu vou para lá, ainda que os juros lá sejam mais baixos do que os juros daqui. para um governo, o próximo governo, o resto desse governo, ainda que seja esse mesmo governo que continue, a gente tem que se tornar mais atraente, não no campo dos juros, imagino, mas para que as pessoas, para que os empresários se sintam estimulados a investir aqui. Aumenta o nosso desafio e de que forma, Juliana? Essa pergunta é muito importante, eu tenho feito essa semana no Band News TV, a série Pensando o Brasil, e essa é uma pergunta chave, porque eu tenho falado sobre isso, no curto prazo é ruim, porque quanto mais os Estados Unidos aumentam os juros, mais os países emergentes se tornam menos atrativos, então você começa a ter retirada de dinheiro, de fluxo, de países emergentes para países desenvolvidos, no caso Estados Unidos e Europa. Só que depois não, o que a gente consegue perceber é que se a gente fizer o dever de casa, a gente tem um potencial de crescimento gigantesco, e é isso que é importante a gente trazer, inclusive para esse debate de uma agenda econômica a partir de 2023, porque o Brasil, pelo que eu tenho ouvido muito dos grandes economistas aí nesse debate, é que a gente conseguindo fazer o dever de casa, de uma agenda responsável do ponto de vista econômico, a gente consegue, tendo responsabilidade com as contas públicas principalmente, e voltando àquela agenda de reformas, principalmente aquele manicômio tributário que a gente tem no Brasil, pelo menos simplificando o sistema tributário, a gente tem uma capacidade enorme de atrair investimentos de médio e longo prazo aí no Brasil, porque o Brasil fez o dever de casa de aumentar juros lá atrás, pela primeira vez na história, a gente não está correndo atrás do rabo, a gente não está correndo atrás do Banco Central americano, tanto é que você vê, o juro está, é engraçado que o dólar está caindo hoje, mesmo com esse discurso forte dos Estados Unidos aqui no Brasil, porque o nosso juros já subiu, a gente antecipou o movimento de alta de juros, então a gente continua tendo um fluxo enorme de estrangeiro aqui no Brasil, então a gente tem um ponto a nosso favor, então essa agenda econômica, que eu acho que é muito importante, eu tenho ouvido que o Brasil tem um potencial enorme, fazendo aqui o dever de casa mínimo, fiscal, e essa questão da simplificação tributária, a gente tem um grande potencial de atrair muitos investimentos a partir do ano que vem, então acho que a gente tem que ficar muito de olho e cobrar essas oportunidades que a gente pode realmente atrair uma vantagem competitiva aqui na América Latina, a gente já tem um mercado consumidor enorme, quando a gente compara com outros países da América Latina, e eu tenho ouvido muita coisa boa, viu? Muita oportunidade, então a gente tem que ficar de olho numa agenda realmente propositiva, né, Oeneig? Porque eu acho que o debate não está mergulhando, sabe? Numa agenda que de fato possa trazer, mergulhar nas oportunidades reais para o Brasil sair na frente. Economia com ela, Juliana Rosa, forma e conteúdo, hein? Está elegantérrima, desculpa, todo mundo concordou, vários Watts, vários ouvintes se manifestando, durma com essa, fazer o quê? Valeu, Juliana, obrigado. Você é querida, obrigada, um beijo para vocês. Um beijo. Obrigada.